O tempo da vitória É tempo de amar, tempo de cantar Acredite que as promessas vão se cumprir O tempo da humilhação acabou na sua vida Quem te viu chorando agora vai te ver sorrir Pois o Deus poderoso está olhando pra você Quem te humilhava vai ter que parar pra te ouvir O tempo de voar alto chegou Atravesse as fronteiras e diga que Cristo é paz Pois Ele te escolheu com muito amor Com preço de sangue Ele te comprou Fale do seu sacrifício, não pare jamais Você é campeão e não é perdedor Pois a sua vida pertence ao Senhor É só seguir em frente sem olhar atrás É tempo de plantar, tempo de colher Tempo de salvação, tempo de libertação É o tempo da virada, ultrapasse todo o mal Se firme só em Jesus, Ele é o nosso general É o tempo de lutar e acreditar na sorte Você tem autoridade pra expulsar até a morte Não se entrega, não desista, seja mais que vencedor Pois você foi escolhido pelo Salvador O tempo de voar alto chegou Atravesse as fronteiras e diga que Cristo é paz Pois Ele te escolheu com muito amor Com preço de sangue Ele te comprou Fale do seu sacrifício, não pare jamais Você é campeão e não é perdedor Pois a sua vida pertence ao Senhor É só seguir em frente sem olhar atrás É tempo de plantar, tempo de colher Tempo de salvação, tempo de libertação É o tempo da virada, ultrapasse todo o mal Se firme só em Jesus, Ele é o nosso general É o tempo de lutar e acreditar na sorte Você tem autoridade pra expulsar até a morte Não se entrega, não desista, seja mais que vencedor Pois você foi escolhido pelo Salvador Pelo Salvador Pelo Salvador